Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Camille Petri e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo da nossa piscina. Agora a gente tem uma piscina, então já vai deixando o like e bora. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente fez a piscina. Eu gravei passo a passo de como a gente fez. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês irem vendo. Ficou muito legal e tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês. A partir de agora vai ter muito vídeo aqui na piscina. Então já comenta aqui embaixo qual tipo de vídeo na piscina você quer ver aqui no canal. Que eu tô muito ansiosa pra fazer todos. Gente, chegou a minha piscina! Gente, tá ali ó. Que linda, gente. Toca pra pular lá dentro. Aguardem muitos vídeos com ela. Pessoal, olha como é que tá ficando já. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Olha o meu estado, quando eu saio da piscina eu pareço um ursopã Meu Deus E os cabelos tudo maluquetes Pessoal, tô aqui na piscina pra terminar o vídeo pra vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar Todo esse processo pra fazer a minha piscina E eu também queria dizer que esse foi o meu sonho Realizado pelo nosso desenho maravilhoso Pelo Flávio, meu de Flávio Muito obrigada por ter realizado o meu sonho E ficou do jeitinho que a gente queria, ficou maravilhoso E agora basicamente todos os nossos vídeos Vocês estão na piscina Ou não? Não sei, comenta aí embaixo o que vocês querem vídeos na piscina E eu estou amando Deixa muito like, inscreva-se no canal Ative o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Um beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo